Oba, tudo bom? E bem-vindos de volta a Isaac. Vamos fazer mais um desafio. Eu quero que o Speed se exploda e vamos tentar Onan's Trick. Galera, Onan's Trick, como que é? Como que é Onan's Trick? Você é Judas. Você é um traidor maldito. E você não pode errar nenhum tiro. Você começa com Chocolate Milk, que é esse nescauzinho, mano. Leitinho com nescau é uma delícia, né, mano? E o que? Você não pode errar o tiro. O que o Chocolate Milk faz? Ele deixa você carregar seu tiro e soltar na hora que você quiser, né, mano? Eu não tenho bomba, mas vou pegar o Little Gish mesmo. Não tô nem aí. E é isso. Toda vez que você erra um tiro, você perde meio coração de vida. E isso não é legal. Você tem que tomar cuidado com seus tiros. Ó lá. Hum, eu soltei dois tiros sem querer, mano. E aí eu tomei banho. Não que tomar banho seja ruim, né? Tipo, tomar banho todo dia, né, galera? Eu tomo banho só as quartas-feiras, semana sem semana, não. Mas, tirando isso... Aqui é só empurrar a TNT. Empurrar a TNT é sucesso. Sucesso! E... Oh, isso aqui é bom, hein? Esse... Esse... Esse trinket aqui é bonzaço. Eu vou usar o Little Gish pra destruir o cocô. Por mais que demore, esse não é... Não é speed. Então eu posso tomar o meu tempo, mano. Eu posso ser lerdão, acertar todos os meus tiros. Muito obrigado pelo coração. Estava precisando. Eu ia ficar desesperadíssimo. Não erra os tiros. O problema do Little Gish é que ele pode matar um inimigo sem querer. E aí eu... E aí eu tô na lama se ele matar um inimigo que eu atirei. Porque aí o inimigo vai tá morto. E aí eu vou errar o tiro, mano. Quais são as regras, mano? O tiro não pode encostar nem na parede, nem no chão. Nem... Nem em nenhuma pedra, tá ligado? Então... É complicado, é complicado. Eu juro que é complicado. Eu tenho que parar de fazer... E eu não ganhei nenhuma bomba de qualquer jeito. Então não ia dar pra rerolar o Little Gish. Mas ele tá sendo útil pra destruir umas coisas ali que eu não preciso, mano. Vamos ver aqui, ó. Bom... Bom... O bom é que no começo a gente tá muito forte. Porque o Chocolate Milk aumenta muito o seu dano. Aumenta muito. Tipo, eu tô com oito de dano ali. Isso é um absurdo. O tiro completamente carregado é muito forte. Ah, mas meu dedo tá doendo de ficar segurando, mano. Ó lá. O nosso Trinket OP. Eu não expliquei o que esse Trinket faz, né? Mas é exatamente isso que vocês viram. Ele transforma... Transformas, não. Transforma bombas Troll em... Bombas normal. Então as bombas Troll não estouram mais. Porque nós somos deuses. Eu não vou pegar esse item, não. Esse item... Uma lama. Ele deixa você atirar nas... Nas diagonais. Eu só não vejo utilidade pra ele, mano. E por que que eu tô bocejando? É tipo meio-dia. Qual o meu problema? Se eu deixar aqui, eu acho que eu consigo pegar as duas pedras. Yes, boy. Yes. Só play de qualidade, mano. Eu acho que isso aqui é a sala secreta. Vamos dar uma olhadinha. Perfeitamente. Salinha secreta. Com dois sacos, mano. Eu amo esses sacos, mano. Eu amo um saco desse. Tudo bem. Vamos estourar ele. Vamos estourar você. E você também. Muito obrigado. O que que a gente quer? O que que a gente quer? A gente quer um deal with the devil. Que seja brimstone. Ou mom's knife. Alguma coisa que não deixe a gente errar os tiros. A gente, infelizmente, não pode pegar nenhum... Nenhum item que faz os nossos tiros atravessarem os inimigos. Porque senão vai atravessar o inimigo e vai cair no chão. E aí a gente vai morrer e a nossa run vai acabar. Olha lá. Vocês viram que o Little Gish ali... É, é, é. Eu não vou falar nada. E essa sala aqui é um saquinho, hein. É um saquinho. Eu tenho que tomar cuidado com os pulos dos monstros. Que eles podem pular e eu atirar neles bem na hora que eles pulam. E aí me dá muito mal. Beleza. Matei um quase que ele... Nossa, quase, quase, mano. Quase, quase, quase. Quase, quase que eles pulam e eu vou pra lama. Matchbook é... É razoável, mano. Eu vou ganhar essas bombas aqui de qualquer jeito. Por causa do meu trinket. E não veio o brimstone. E eu tenho que parar de você já. E aí, que legal. Não veio o brimstone, mas veio o satanic bible. Que é o que eu vou pegar. Que toda vez que você usa ela, ela te dá um... Um coração negro. E vocês acabaram de passar por uma fase de silêncio. Ou eu só cortei mesmo. Porque eu falei uma besteira. E vocês nunca vão saber o que eu falei. Eu não sei se eu pego o PHD. Ou se eu re-rolo pra vir uma bateria. Mas eu vou pegar o PHD porque vale a pena. Porque agora eu vou poder usar... Não é o que eu queria falar. Eu vou poder usar o lama. Eu vou poder usar... Pírolas... Pírolas, mano. E pírolas, pílulas... É muito bom. Quando você tem PHD. Quando você não tem PHD... Não use pílulas. Não usem drogas, crianças. Beleza. Agora a gente tá aqui. Não podemos errar os nossos tiros. Lembrando que a gente não pode errar, mano. Meu dedo já tá doendo de ficar segurando o botão de... Ah, caraca. O Little Gish me trolou. Mas a gente tem uma forma aqui de recuperar a vida. Então é ótimo. O Seitanic Bible vai ser ótimo pra gente. Vai ser perfeito. E o Little Gish vai ficar atirando, mano. Bombe Bag? Não. Obrigado. Glass Cannon? Não, 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 não. E Rainbow Baby nem é a pau. Pode ser. Não, não pode ser. Não, pode ser sim. Pode ser, pode ser. Quase que eu choro aqui, mano. Porque... Eu pensei que isso aqui deixasse nossos tiros atravessarem os inimigos. Mas não deixa. Ainda bem. Nosso tiro agora atravessa pedras. O que é uma boa coisa. Porque a gente pode atirar através de uma pedra. Através de uma pedra, mano. Através de uma pedra atirar. Estar nosso amigo. Olha lá. Pou. E isso é bem útil pra gente. Porque... Atá. Quase que eu vou na lama, mano. Errar tiro nesses carinhas aqui é... Little Gish mata eles. O Little Gish mata. O Little Gish mata eles com um tiro. Eu não vou pegar essa bateria ainda. Eu vou esperar a minha coisa carregar. E depois eu volto ali pra pegar aquela bateria. Porque tem que fazer as plays, mano. Se você não fizer as plays, tu não ganha um game. O jogo não é seu. Little Gish. Little Gish. Eu me arrependo de pegar o Little Gish. Peguei o Little Gish. Sem querer. Mentira. Não foi sem querer. Bom. Mano. O cara tem muita vida, mano. Little Gish mata aranhas com dois tiros. O que é bom. É bom. É bem bom. É bom saber disso. Eu posso usar o Little Gish pra matar minhas aranhas. Eu vou falar muito Little Gish nesse vídeo. Se quem contar quantas vezes eu falei Little Gish nesse vídeo. Vai ganhar um beijo e um abraço. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. E como a gente tá com a Satanic Bible, quanto mais salas a gente fizer, melhor. Eu tô confiante. Tô confiante nessa run aqui. Eu acho que vai dar bom. A gente só tem que ir até a catedral. Então matar o Isaac. Matar a nós mesmos. E é tão bom fazer uma run que não tem limite de tempo, mano. Eu posso tirar na TNT? Não, não posso. Porque meu tiro atravessa. Eu esqueci. Eu fui ruim. Fui burro. Little Gish, você mata essa musca aí pra mim? Valeu. E blau. Foi easy, mano. Easy game, GG. Good job. Eu tenho que lembrar que eu não posso atirar nas TNTs, mano. Porque atravessa o meu tiro. Little Gish é bom também porque às vezes ele vai dar slow nos inimigos. Dar slow nos inimigos é bem bom. Porque facilita muito a nossa vida pra acertar os tiros. Nossa, mano. Menos nisso. Menos nisso. Todos menos esse. Que legal. Que legal. Que legal, hein? Que legal. Que divertido. Que diversão. Essa aqui é a versão bufada do PIN. E eu tô apanhando pra ele, mano. Para de apanhar pra versão bufada do PIN, velho. Qual o meu problema? Vida, vida, vida. Muita vida. E eu acho que isso aqui é a sala secreta, hein? Bem aqui. Vamos torcer. Oh, yes, baby. A triple. A gente tem o nosso trinket lindo. E aqui eu tô prevendo que vai vir small rock. Não veio, mas veio uma chave. Chave é bom. Eu gosto de chave, sim. Eu só tenho dois centavos. Então eu só não vou no chop. Chop, mano. Pra que ir no chop quando você não tem dinheiro, mano? Só se você for furtar. E furtar é errado, mano. Não roubem. Curse of Darkness. A única coisa que Curse of Darkness faz é deixar difícil de enxergar. Eu tenho que aumentar o gama. Eu acho que o meu gama já tá no máximo, mano. É uma cheat aí pra vocês. Eu falo que não pode roubar e o cara vai lá e faz uma cheat. Ele aumenta o gama porque tá difícil de enxergar, mano. Eu sou péssimo. Eu sou um... Eu sou um hipócrita. É isso que eu sou. Aranhas me condenam. Eu tô concentrado pra não errar tiro em aranha, mano. Porque a aranha é perigosa. Mas o Little Gish... Little Gish é mais perigoso que as aranhas, mano. Little Gish é o exterminador de aranhas. Você não tá entendendo, mano, do que eu tô falando. Oh! Mano, eu amo o meu Little Gish. Vai, Little Gish. Little Gish é muito pro, mano. 360 no scope. Nossa, a aranha veio até mim. Caraca. Essa sala é um inferninho. Essa sala é um grande inferninho. Ótimo, ótimo, ótimo. Você só se matou mais rápido. Oh! Ganhei um baú aqui, não vi. Ih, carrapato não. Tire o carrapato de perto de mim, mano. O carrapato, ele... Ele... O que o carrapato faz? Ele gruda em você e você não pode nunca mais se soltar do carrapato. Como um trinket, né? E aí você não vai poder trocar de trinket nunca. Vamos atirar aqui. Olha lá como é bom atirar pelas paredes. Eu tomei dano ali de bobo que eu sou. E o nosso tiro é largo. Por causa da pupila duplex. A gente agora tem duas pupilas. Quatro pupilas, né? Normalmente você já tem duas pupilas. Se você não tem duas pupilas, mano. Sinto muito. Acontece, cara. Tipo... Eu vou parar de falar. Nossa, o Little Gish matou um e eu matei outro. Isso que é teamwork. Trabalho em equipe, Little Gish. Trabalho em Gish. Little team. Beleza. O danadinho. Ele se teleporta... Esse inimigo aqui, ele anda nos confins do subterrâneo, mano. E ele se teleporta pro... Eu odeio esse inimigo. Ele se teleporta pelos buracos. Então você tem que ficar de olho nos buraquinhos. Que é sucesso. É só ficar longe dos buracos. Que é completo sucesso. Essa sala vai ser osso. Pra não errar nenhum tiro. Beleza. Ainda bem que a gente é Judas, mano. Porque Judas começa já com dano bom. E ainda com Chocolate Nuke fica absurdo. É... Eu não lembro se tem sala do item. Nesse challenge. Mas... Na verdade, eu ia deixar a sala do item pra lá, mas... Caraca, mano. Aranhas. Aranhas. Beleza. Eu acho... Caraca, eu não lembro. Holy Card? Meu Deus do céu. A gente ganhou uma Holy Card? Holy Card é boa, mano. Eu vou explorar mais um pouquinho. Ver se tem sala do item. Eu não... Eu não lembro. Não, não, não. Tem sim, tem sim. Eu acho que tem, eu acho que tem. Eu confio. Eu confio na sala do item. Eu acho que tem sim uma salinha do item. Valeu, Guixi. Muito obrigado. E eu vou fazer o mais rápido possível. Bom que a gente faz mais salas e... Onde que é? Seria aqui? Eu nunca sei. Não é. Bom, desisto. Nunca mais vou olhar. Sala do item. Tem agora. Não, mano. Não é agora. Sala do item é... Não é agora também. Oh, bombas. Bombas é bom. Bombas é bom. Bombas é muito bom. Quase que eu tomo ali, mano. Cadê essa sala, mano? Olha lá como tem sala do item, mano. Eu disse, eu disse que tinha. Tinha certeza. Não atira em mim não, rapaz. Eu tenho ódio desses inimigos. Tudo isso por um saco de pênis. Quer dizer, moedas. Um saco de moedas. Caraca, mano. Onde é que é essa sala secreta? Deus meu. Eu atirei sem querer, mano. Eu soltei o botão, mano. Eu vou ficar sem carregar porque meu dedo tá doendo. Meu dedo tá doendo. Meus músculos do dedo. Meus dedos musculosos. Tão doendo. De tanto que eu tô segurando. Bom, ali não pode ser... Cara, eu não faço ideia de onde pode ser a sala secreta. Eu só não tô afim de procurar. Então eu só vou embora daqui. Eu vou me aposentar. Bora lá. 100% de chance de encontro com o Zezavo. Aqui, aqui. Dois tiros pra matar um morcegão desse. Beleza. Eu concentrei ali porque eu não queria tomar um Danny. Tomar um Daninho. Temos 700, mano. 700 não é uma boa. Não é uma boa. Só vai no shopping. Não, mentira. 700 eu acho que é tipo o mínimo pra você ir no shopping, tá ligado? Que aí você talvez possa encontrar um item em promoção. E aí vai ser good. Encontrar... Ué, mas aquilo ali não é um shopping. É uma biblioteca, mano. Vou ensinar a manha da biblioteca pra vocês. Se na sala que vocês nascem, na sala inicial, né? Tiver alguma sala dessas por perto. É possível que seja uma biblioteca. Eu ganhei bookworm. O que vai me ferrar muito. Mas tudo bem. Não tem problema. Por que que é possível que seja uma biblioteca? Porque... Porque sim. Eu não sei por que que é possível. Mas aí você explora o resto do mapa. Certo? Se... Tiver outra sala dessas que requer uma chave. É porque vai ser uma biblioteca. A que tá mais longe sempre é o shopping. E a que tá mais perto é a biblioteca. E biblioteca é bom porque você ganha essa transformação que é bookworm. Eu não sei se a transformação vai ser muito boa pra gente. Mas... É... Geralmente ela é boa porque de vez em quando você tem a chance de dar dois tiros. Ao mesmo tempo. O que é muito, muito bem bom. Só que por que que não vai ser tão boa pra gente? Porque... Porque eu não posso errar os tiros. E se eu der dois tiros... Vai dar ruim pra mim. Eu acho que eu vou parar de pegar a vida. É... Container de coração. Porque quanto mais... Menos container de coração eu tiver... Mais corações negros eu posso ter. E... Minha run tá boa pra ter corações negros. Então... Eu vou só parar de pegar os containers agora. Ficar com os três. Eu acho que tá bom. Pra pegar algum deal with the devil que vier. Se vier um brimstone na GG. Porque brimstone, mano... É... Sabe como é, né? Na verdade eu não sei se pode vir brimstone nesse desafio. Porque ele vai sempre encostar na parede quando eu atirar. Essa sala eu tô com preguiça, mano. Eu juro que eu tô com preguiça de fazer essa sala. Adeus. Adeus, mano. Essa sala é muito chata. Tem que ficar esperando a mãozinha cair, mano. Sai daqui, meu. Sala chata, mano. Vamos enfrentar a guerra. Tudo bem, galera. Tudo bem. Me acerta, me acerta. Vê se eu me importo. 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 Chora aí, meu irmão. Chora aí. Chora mais. Chora mais, guerrinha. 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 Era 100% de devil. De devil. É óbvio que a gente ganhou. E é Krampus, né, mano? Quem mais seria? Quem mais seria? Dá licença. Krampus. Olha lá. Little Gish. Aí. Krampus morreu e eu ganhei um tiro sem querer, mano. Enquanto ele tava morto. Fui um vacilão. E vamos continuar descendo. Agora é Depths 2 ou é Depths 1? Depths 2. Beleza. Depths 2 é uma ótima pra gente. Balls of Steel. Caraca, mano. Que delícia ter Balls of Steel nessa run. Certo. Eu tô com 17 cents. Olha lá. Isso aqui. Ah, não. É um arcade, mano. Eu ia falar que pode ser uma biblioteca, mas é claramente um arcade. Sou burro. Nossa, mano. Que isso. Ah, luck up, mano. Eu tô com 2 de sorte. Caraca. Não. Incredibilis. E agora a gente vai farmar algum trinket bom aqui pra gente. A gente já tem esse trinket que é realmente bom. Mas... O que que isso aqui faz? Tu, Tetei a mão. Tentou dobrar meu... Minha grana. E dar gás também. Dar gás é incrível. E... Estourou. Caraca, não veio nada de bom, mano. Tô triste. Tô bem triste. Não veio nada de bueno. Aranhas. Você tem que atirar depois do pulo delas. Porque se elas pularem, enquanto você tá atirando... Você vai pro limbo limboso do réu atômico pantanoso. Eu tô muito hypado pra... Pra DLC que vai sair. E o criador, Edmund McMillan, tweetou que a DLC só vai sair no final do ano. Eu fiquei meio bolado porque eu quero logo essa DLC do Isaac, mano. Vai ser uma delícia. Vai ter muita coisa nova. Mas eu entendo que vai ser no final do ano porque tem muita coisa pra fazer ainda. E... É a vida, né? A vida tem dessas. A gente tem que esperar. E também tem um lado positivo de ser só no final do ano que eu vou poder... Tentar zerar esse jogo, mano. O objetivo é zerar... Caraca, não foi meu tirinho, mano, na diagonal. O objetivo é zerar antes de vir a DLC, cara. Morre aí, seu vacilão. Caraca, esses bichos têm vida, mano. Eles ficam fazendo essa gosminha negra. Caraca. Usa aqui. Eu não preciso usar essa bomba aí, não. Nem a pau. Nem a pau, nem a pau. Vou voltar aqui pra pegar a bateria. Pra deixar-me muito encarregado. Próxima vez que eu tomar dano, eu só uso ele. Vai ser... Sussa. E agora esse ponto, mano. Tipo, eu acho que essa run já tá meio ganha. A não ser que eu seja um boçal, um imbecil. Ai, ai, ai. Nossa, eu usei o meu negócio sem querer querendo. Que isso? Isso aí foi meio ruim. Mas tudo bem. Dropou uma bateria, o que é ótimo pra mim. É, perfeito pra mim. Abre aí. Abre o Tecesa, mano. Muito obrigado. Dá esse coração. Você morre, mano. Nem tenta. E você é o quê? Feromonius. Eu não quero saber de feromonas, mano. Que feromonas, o quê? Boas. Boas, pessoal. Do que quem fala? Eu vou... Estourar isso aqui? Não? Tá bom, pensei que fosse sala secreta, mas aparentemente eu estava enganado, eu estava errado. Olha lá, não pode ser, porque eu não consigo chegar lá. Só pode ser sala secreta se você conseguir chegar lá naturalmente, andando com o seu personagem. Esse trinket geralmente é muito bom. Mas como essa não é uma rua normal, ele não é bom. Eu tinha um baú dentro do meu baú. E... Sai, mano. Rules card. A dark market lies under your feet. Eu acho que é isso que estava escrito. A concentração é real. Yes! Caraca, foi perfeita essa sala, mano. Perfeita. Eu estou com o coração sobrando, mano. Qual é o meu problema? Vamos, vamos, vamos. Easy sala, mano. Easy game. Eu vou ficar com o meio coração ali mesmo, porque ficar com o meio coração é GG. Tomei dano de que, mano? Está crazy? Bom, a bíblia... Vou pegar a mochilinha, porque é ótima. Eu posso pegar a bíblia só para matar a mãe e o coração. Fácil. Então, eu vou ficar com a bíblia e com a minha Satanic Bible. Eu vou pegar o mapa. Hum, Little Gish mata mesmo. Charged Baby. Hum, não, não, não. Hum... Acabaram as minhas bombas, mano. Vou comprar esse Spirit Shark aqui. Nunca se sabe, né? Vai aqui. Ih, eu peguei sem querer o coração, mano. Olha lá, essa runa aqui está bem roubadinha já. Porque meu dano já é absurdo por natureza. Matamos nossa querida Madre. Hum... Vamos pegar por a... Por a... Por a... Por a... Por a... Por a... Será que vale a pena fazer isso aqui? Será que tem algum item absurdo? Hidden's Blessing? Não. Wafer é muito bom. Mas nenhum desses itens vale a pena passar por esse sacrifício que é... Que é isso, mano. Ah, e a mochila, eu não expliquei, né? A mochila, pra quem não sabe, ela deixa você carregar dois itens de barra de espaço. E aí, no meu caso, como eu estou jogando no teclado, eu aperto Ctrl... Ah, tomei dano de quê, mano? Eu aperto Ctrl pra trocar de item, né? Charged Baby, ó lá. Fazendo a função dele. Ah, mano, essa sala é infernal. Eu não consigo destruir o coração, mano. Coração não, né? É o Cocô. Sala maldita, mano. Nossa, o Little Gish fez a função dele ali, hein? Mano, o Skollex merece pro inferno. Odeio o Skollex, velho. Ah, caraca, mano. É porque só pode acertar o rabinho dele. Ele só toma dano no rabinho. E é um... É um saco, mano. É um saco. É horrível. Eu vou parar, eu vou parar. Eu vou esperar ele mostrar o rabo. Libera esse rabo aí. Ui, faltou pouco. Cadê? Mostra o rabo, mostra o rabo, mostra o rabo. Hum... Eu vou parar, eu vou parar. Eu tô jogando fora, run. Por que eu tô bravo com o Polydectal? E a gente ganhou o Ansus, que é Visión. O que que temos aqui? Isso aqui... É, Telepios? Não, obrigado. Speed up. Muito obrigado. Caraca. Caraca, que gentil, mano. Que gentil da sua parte. Eu não tô preocupado porque a gente tem a Bíblia e... É uma maravilha. Eu acho que o boss vai tá lá pra baixo. Então vamos lá. Não, 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 não. Primeiramente. Ah, não. Não. Ah, eu tava tão legal o meu personagem, mano. Ah... Putz, nunca mais, né? Nunca mais eu vou ser aquele mesmo. Ah, vou ficar assim mesmo. Vou ficar padrão de monóculo. Sou chique. Ih, era a minha última bomba e o Lirogisha tirou ela pra longe. Legal. Vou usar a minha... Ih, aí... Ó, uma bateria. Morre. Caraca, a bateria veio na hora certa, mano. Eu só tô despreocupado porque a gente tem uma forma de regenerar HP, mano. Se a gente não tivesse uma forma de regenerar vida com a nossa sete técnico Bible, eu ia tá na lama. Não! Ah, eu tenho que tomar mais cuidado, mano. Com os meus tiros. Tá bom. Beleza. Faleceram. Tomara que o boss esteja realmente pra cá porque eu não quero fazer mais salas. E tá. Caraca, acertei. Eu sou burro? Eu sou ruim? Qual é o meu problema? Por que eu sou tão ruim? Agora a gente troca pra Bíblia e mata o coração numa tacada só. Meu Deus. Foi muito difícil o coração. Caramba. E... Vamos subir. A gente vai ganhar, mano. A gente vai ganhar. Vai ser easy. Nossa, eu não sei por que eu tive tanto trabalho com esse challenge. Talvez porque eu não... Eu não tinha... Uma forma de recuperar meu HP. E aí eu só morria. Sempre. Todas as vezes. Ok, ok. Recuperar HP nesse challenge é o que ama. Como que eu não tomei dano? Vocês viram que eu errei um tiro ali e eu só não tomei dano, mano. O quê? O quê? Como assim? Oh. Ah, agora eu tomei. Ah, tá. Eu já ia achar estranho. Essa música é muito boa, mano. Ai, ai, ai. Esses caras têm muita vida, meu. Como assim? Ai, para. Para de me bater. Ó, nossas bombinhas. E agora vamos lá matar Isaac. Vou usar a Holy Card. Para tomar um daninho de graça aqui. Usar a minha Sacrificial Dagger. E é isso, mano. Tipo, ó. Se eu perder essa run aqui, eu sou um completo boçal. Essa música também é muito boa, né, mano? A gente não tá dando dano algum nele. É isso mesmo? Ah, tamo sim. O dano é pouco, mas dá para o gasto. É só não ser precoce. Ah, e ainda tomei um no final ali. Se eu tivesse com um de coração, eu ia chorar. Mas é isso. Pegamos o nosso troféuzinho. Completamos mais um challenge, mano. Kidney Stone has appeared in the basement. Que dor, mano. Ter pedra nos rins não é legal. Bebam água. Aga. Onde você fala? Bebam água, crianças. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Terminamos mais esse challenge. E agora eu acho que só faltam dois challenges para mim, mano. É isso mesmo? Speed que eu vou jogar fora. E Ultra Hard. Ultra Hard é, mano... Impossível. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E é nóis.